Estamos na primeira edição do Kizomba Holland Kizomba Award. Kizomba Award. E estou aqui com a Manabelinha. Manabelinha é a companheira do Vival. Os dois, também a esposa do Vival, e os dois nos divulguem a dança angolana. Hoje receberam o primeiro prémio? Não, quer dizer, foi o primeiro prémio. Este é o primeiro festival, a primeira edição. Nós dois já fomos presenciados também, porque fizemos a nossa maneira, e recebemos também do consulado um bonito prémio. Ok, e esses todos os prémios, todos os prémios que vocês já tiveram até agora, têm representado mesmo muito quanto à vossa carreira? Eu acho que, de certa forma, tem sempre alguma influência, e dar também uma enorme alegria de se ver com você, o primeiro lugar que passa a conhecer, não é? É muito boa, muito agradável. Ok. E o que que nos espera? Esperam mais um determinado reconhecimento quanto ao seu trabalho? Eu não entendi, eu não vou trabalhar. Esperam mais um determinado reconhecimento, mais um troféu, vocês acham que vocês pertencem a esse troféu daqui em diante? A princípio não posso dizer isto porque, nós estamos a trabalhar no sentido de mostrar a cultura, e mostrar da melhor maneira possível. Então, o povo é quem determina se a gente pode se ver com o presente. se a gente não causa o debate com o presente, o contato é grave, é sempre uma alegria. Eu gostaria muito do presente. Eu acho que o maior presente que nós poderíamos receber como embaixador de SOMA e o SEMA na Holanda, era uma coisa que é a mais importante de todas, o respeito entre organizações. O respeito entre professores, o respeito é a coisa mais importante, porque aqui SOMA, a cultura, a cultura, eu acho que isso seria a coisa mais bonita, mas poderíamos receber. E isso é uma coisa que neste momento não está existindo. Percebi mais ou menos o que a Belén acabou de dizer agora, mas embaixador na cultura angolana ou embaixador da dança angolana cá na Holanda ou na Europa? O Vivaldo, que é um embaixador de dança, é da primeira escolha de SOMA e SEMA na Holanda. Ok, exato. Uma vez que és o primeiro a trazer a dança, a dança a dança de SOMA e SEMA na Holanda, foi premiado depois o primeiro de abaixo. A primeira organização de SOMA e SEMA na Holanda. Foi essa organização que nós recebemos hoje. E também a primeira escola de dança de SOMA e SEMA na Holanda. E pelo que já fizeram até agora, pelo espaço que já tiveram nessa caminhada toda, foram quantos anos mais ou menos até hoje? Até hoje? A escola foi em 2008, até agora, sempre ativo. e o rol que fizeram o congresso da primeira edição em 2012. Neste momento, a partir de 2007, estamos acabando a sétima edição. Sétima edição? Já estou ocupado há 11 anos. Ok. E quanto é esse processo que usamos aqui na Holanda? Tem notado, mais ou menos, uma diferença? Não dá-se um desenvolvimento com a taxa de SOMA, aqui na Holanda especialmente? Sim. Realmente, para nós, cada um é muito grande. E também já está perto de um outro rumo que está aí, já foi o Umba, o Umba. O Umba disse. Essa é a razão na qual a gente está a lutar mais ainda, para poder transmitir a mensagem da maneira concreta, digo, de uma maneira humana de lançamento. que não é muito fácil, e requer também colaboração com os outros irmãos que fazem o trabalho deles. E essa colaboração é muito difícil, peço com os outros irmãos. E por isso é que eu vejo que o Umba está ganhando o maior problema. E isso é muito bom, particular no plano, a dança Kizoma de origem externa. ouvindo isso, ouvindo essa ameaça. E... ... ... ... ...